Momento único e exclusivo que eu estou vivenciando agora. E eu vou falar a vocês o porquê que esse momento é único e exclusivo. O motivo de eu falar que o momento é único e exclusivo é porque essas rosas do deserto que saíram aqui no meu jardim elas vão passar pelo seu ciclo de vida. Daqui a pouco irão cair e murchar. E aí vão desaparecer. Elas não voltam mais. Essas aqui não. Vão sair outras que vão passar pelo mesmo ciclo. Que essas aqui estão passando neste momento. Por isso que eu falo que o momento é único e exclusivo por conta deste fenômeno que elas vão passar. Elas vão ter seu tempo de vida. E aí irão murchar, cair e desaparecer. E eu estou tendo esse privilégio. Eu estou tendo este momento para fazer este registro, fazer este vídeo e levar até vocês. Para vocês sentirem aí essa harmonia que as rosas do deserto nos traz, nos proporciona. Olha só. E aqui está a certeza que as coisas mais belas estão também naquelas que são mais frágeis. Mais frágil. Que é uma coisa mais frágil do que uma rosa em sua durabilidade. Mas o período que ela passa de fragilidade, ela também esboça uma beleza gigante. Uma beleza que só as rosas possuem. Então, dentro da sua fragilidade, ela traz consigo uma gigantesca beleza que somente elas conseguem transmitir para nós. Então, pessoal, fique aí com esse vídeo e veja o quão belo são as rosas do deserto. O quão belo são as rosas, as flores, não importa qual seja a planta. Mas quando elas nascem, elas traz uma beleza exuberante, única e exclusiva.